Meu nome é Nathane, eu sou nascida e criada na região serrana do estado do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. Meu pai é caminhoneiro e minha mãe é empregada doméstica. Infelizmente minha mãe já faleceu e com isso eu tive alguns problemas sociais. Mas o futebol sempre foi o meu maior objetivo. Em 2011 eu fui jogar na Bahia e lá foi mais uma decepção que eu tive. Eu retornei foi quando que em 2012 eu estava fazendo parte do primeiro time de futebol feminino do Caramba porque eu gostei muito da metodologia de trabalho do Caramba e não hesitei em fazer parte do Caramba. Só que o futebol feminino não é rentável e com isso eu precisava trabalhar. Foi quando o Ronaldo, o gerente do Caramba, me fez a seguinte pergunta. Você gostaria de trabalhar aqui? E eu com os olhos cheios de lágrimas disse que sim, que gostaria de trabalhar aqui. Em 2013 eu tive a oportunidade de viajar de para a Europa, uma viagem pela Escandinávia. Eu conheci Suécia, Noruega e Dinamarca. Trabalhando com a delegação que foi viajar. Em 2014 eu entrei na faculdade e hoje eu curso o quinto período de educação física. E eu só tenho a agradecer ao Tommy por ele ter me dado a oportunidade, porque eu não acreditava em mim e o Caramba acreditou em mim. O Caramba mudou a minha vida. Tchau. 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 Obrigado.